Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito, muito que sim, certo? Eu me encontro aqui no Moda Centro Santa Cruz e eu estou aqui no setor laranja, gente. E eu vim até aqui a TLS Plus Size, certo, gente? Eles trabalham aqui com a moda Plus Size, no jeans molinho, do jeito que vocês estavam procurando, hein? Com preço e qualidade. Então vamos ao vídeo, já vão se inscrevendo, deixando seu likezinho, deixando seu comentário e compartilhando com outras pessoas que venham ter acesso também aqui a comprar direto com os fabricantes, viu, gente? Então vamos ao vídeo e deixa o like, não esquece. Olha só, gente, aqui está a dona da mercadoria, que é Josielma. Bom dia, amiga! Bom dia! Ô, amiga, e aqui vocês fazem entrega para todo o Brasil? Todo o Brasil! Em excursões, transportadora... Via aérea, correio... Olha que bom, gente! Ela faz correio, via aérea, excursão, transportadora para todo o Brasil. O pedido mínimo, amiga? Cinco pesos! A partir de cinco pesos ela já envia, olha que bom! Então vamos mostrar aqui para o pessoal, né, gente? Aqui a mercadoria é excelente, a qualidade maravilhosa, são fabricação própria, né, amiga? Isso! Então vamos ao vídeo! Betânia, esse aqui é um macacinho com elastano, de tecido molinho, certo? Muito bom! Trabalhamos com o tamanho GGG, o G é 48,50, o G é 52,54. Certo! E são vários modelos, né, amiga? São vários, nós trabalhamos em média com 150 modelos, entre os vestidos, macacitos, shorts, 150 modelos ao todo, muito bom! Olha que bom! E peças a partir de 45 reais! Olha que bom, amiga! E esses macacinhos ficam de quanto? Ficam de 45 reais! Olha que lindo, gente! E ele é um jeans molinho, que dá aquele caimento maravilhoso, né, amiga? No corpo, muito bom! E veste um tamanho... Qual o seu tamanho? 48,50, 52,54. Muito bom! Olha que lindo! Esse modelinho aqui já é um modelinho evangélico, tá lindo! Com manguinha, com gola... Fica de quanto, amiga, esse? Esse fica de 45 reais! 45 reais! Olha que barato, gente! Com jeans molinho e veste até uns 54, né? Veste sim! Olha que bom, gente! Temos vários modelos pra evangélicos, pra mocinhas... Muito bom! Tem dançadas aí! Tem pra todos os gostos, né, amiga? Isso! Olha só esse modelinho aqui também fica de quanto? Com o babadinho... 45! Esse também de 45? 45, 45... Olha que lindo! Olha que lindo! Toda de 45! Olha esse modelinho, amiga! Tá bem diferenciado, né? Isso! Vamos mostrar pro pessoal o modelinho aqui tão exposto! Ela tem mais modelos, que são 150 modelos! Entre, como ela falou, macaquinho, vestidos, shorts, né? Muita variedade! Esse outro modelinho aqui, ele fica ombro a ombro e tem com alcinha! Com alcinha! Lindo! Esse outro modelinho já é um modelinho regata, né, amiga? É! Olha que show! Muito lindo! E esse outro aqui, ele já fica com lacinho assim, que dá nozinho na alça, com regulagens! Lindo! E esse outro aqui, ele já é de alcinha, um vestido, né? Com modelinho tubinho lindo! E fica todos de 45, essa linha aqui de baixo, né, que a gente mostrou! Menos esse aqui! Esse fica de quanto? 50 reais, já tem lycra! Esse aqui já tem lycra! Com lycra vai diferenciando, 50, 60, 55, 70! Vai variando, né, amiga? É! Aqui a gente já tem outro modelo lindo que a gente tá vendo aqui, ó! Esse aqui fica de quanto? Esse fica de 45! 45! 45, ó gente, esse aqui tá com o cintinho dourado, esse modelinho! E esse aqui fica de 60! Esse aqui já fica de 60, já é com lycra, né? É! Olha que lindo ele! E esse rosa, amiga? De 60! 60 reais, ó! Tá lindo! Ele em cores! Esse aqui com alastano, ó que fofo! Fica de 45! Escova tá bom, ó! 45 reais, gente! Ele tem fendazinha, tem bolsinhos, tem alastano e tem regulagem na alça! 45, né, amiga? É! E esse outro modelinho com zip? 60! 60 reais ele tem modelinho, ó, com zip! E esses outros aqui de cima? Aqui de 60! Entre 60 e 65! 60 e 65, esses de cima, né? Isso! Entre 60 e 65, ó gente! São muito modelos lindos! Vamos dar um zoom aqui pro pessoal! Esse tem com botões! Que é uma jardineirinha já, né? Isso! Aqui que é de quanto? A jardineira? De 60! De 60! São vários modelos lindos, viu gente? Muito, muito modelo! Um show, né? Como ela falou, né? Tem uns 150 modelos! Entre vestido, macaquinho e short! Aí ela mostra um cartálogo completo pra vocês! Através do WhatsApp, certo? Vocês entrando em contato! Ela vai mostrar pra vocês um cartálogo completíssimo! Olha só, gente! Aqui tá o cartãozinho dela com os WhatsApps de venda! Aqui é 819-9726-8040-819-9398-6510-819-9675-8074! São esses três números! Pra vocês dar um plinth, falar com Josielmo, Josi ou Jéssica, certo? Lembrando aí pra vocês que ela tem vendas presenciais aqui no setor laranja, rua L, box 74-76, aqui do Modo Centro Santa Cruz! Ela também tem um extra, certo? O que é arroba TLS Plus Size FEM! Certo? Mas eu vou deixar o link na descrição também pra vocês, tá bom? Então pra quem achar melhor através do link, vai lá na descrição! Ok? Ela é entrega pra todo o Brasil! Excursões, transportadora, via aéreo, correios... A entrega dela é garantida com segurança pra todo o Brasil! Então dão um plinth e entrem em contato com ela! Então é isso aí, meus amores! Tchau, tchau! Ficam todos com Deus! Boas compras! Até o próximo vídeo! Tchau!